Existem só dois tipos de casados com vendas aí no mercado. O primeiro que chega para o cliente e fala, não vai errar não! Esse primeiro vendedor é o famoso tirador de pedido. E o segundo profissional de vendas, que é aquele cara que chega e fala o seguinte, como é que eu posso ajudar você, meu cliente, a ganhar mais dinheiro?